Antes de começar a fazer, a pessoa já põe na cabeça que vai dar errado, porque vai que dá, né? No fundo, no fundo, o que a gente quer é se livrar da possibilidade do fracasso. E se livrar da possibilidade do... me enrolei. E se livrar da... é um trava-língua esse conteúdo, presta atenção. E se livrar da possibilidade do fracasso, então eu não quero nem correr o risco, eu vou lá e nem faço. Entendeu? Como eu não quero fracassar. E se eu fizer, eu tenho a possibilidade de fracassar, então eu nem faço, porque daí eu não fracasso, não é mesmo? Na verdade, na verdade, o que nós queremos, família Uau, o que todo ser humano quer, é não fracassar. O problema é que nem fazer, nem tentar, e olha que eu não gosto da palavra tentar, porque pra mim tentar já é abrir a porta pro fracasso entrar, entendeu? Como a gente não quer fracassar, a gente nem tenta. O problema é que nem tentar, já é fracassar. Qual é o problema disso? O problema disso é que daí as pessoas que cometem auto-sabotagem, qualquer pessoa, você, eu, qualquer uma, vive uma vida mediana, agir. E nem é ruim viver uma vida mediana. Mediana, gente, é uma palavra bonita pra medíocre. Então, se você tá aqui, eu tô aqui, porque nós não queremos uma vida medíocre. Nós queremos uma vida Uau! E aí 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 E aí